A galerinha do skate aí mandando ver na... Olha aí, galera, ó. Top, galerinha, ó. Isso aí, mais um skatista aí. Top demais. Isso aí. Olha aí, cara. Isso aí, louco, mas não passa nem a pau, meu. Pua. Eu não desço a rampa, mas nem... Ué, nem me pagando. Eu vou fazer um conteúdo pra vocês de frente. Semana aí eu vou tá... Acho que no final de semana eu vou tá vindo aí, talvez. Tem um skate lá em casa. Eu vou tá... A bola veio até aqui. Tem um skate lá em casa, eu acho que eu vou tá aí vindo aí, galera. Dá pra chegar uma tábua nova lá pro skate. Acho que eu vou pegar emprestado do meu amigo pra fazer um conteúdo aí. O que vocês acham da ideia? Será que eu me dou bem no skate? Olha só. O que vocês acham? Não sei, né, galera. Totalmente diferente dos caras, né. É isso aí, galera. Servido é louco, galera. Olha aí. Caiu, mas levanta de volta, galerinha. Olha aí, galera. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Caraca, meu. Oi. Sai aí, galerinha. As sinics são boas né, as sinics são boas né, eu também tenho uma, a minha tá ali em cima ali, já é a segunda que eu tenho Mas elas são boas, são confortáveis né, bem, nossa Caramba vai descer daqui, vai descer daqui de cima caramba cara, eu não tenho coragem não Caraca meu